Olha, para vocês amigos internautas que sempre nos acompanham, estamos aqui na Praça do Lavoisier Maia, Conjunto Lavoisier Maia, nessa primeira noite de concerto do Femosan. E aqui ao meu lado o Martinelli Libner, ele que é um dos organizadores. E aí Martinelli, tá feliz aí? A gente tá vendo que a praça tá lotada, não é isso? Com certeza, tô muito feliz. Realmente tá sendo dentro da expectativa que eu criei, que eu tinha. A cidade tá abraçando o festival, a comunidade tá vindo, tá prestigiando os concertos, os alunos também, hoje compareceram às aulas, bastante gente, de outras cidades também, né? Tem alunos aqui que vieram até da Paraíba pra cá, pra participar desse evento, né? E outros de Carnalbaix, tem alunos aqui de Jucurutu, alunos de Tenente Laurentino, né? Assim, de várias cidades que vieram pra Santana exatamente por causa desse evento, né? Então, assim, além disso, o que vocês estão vendo aí agora, a população curtindo, uma belíssima apresentação dos professores agora, né? Então, só tem a agradecer. Esses professores que estão aí hoje, o estilo? Qual é o estilo que tá sendo apresentado aqui pra o público presente? Hoje, a apresentação, ela é mais popular, né? A gente já ouviu um pouco, e tá rolando agora um pouco de jazz, um pouco de bossa nova, né? Um pouco da MPB, os clássicos da música brasileira, né? Instrumental. E é isso. Martinello, e para os internautas que estão nos acompanhando, eu queria que você falasse a programação, porque a gente tá vendo que é a primeira noite que está acontecendo esses concertos, mas até quinta-feira vai ter. E fala aí para os internautas a sequência. Ah, sim, com certeza. Amanhã, nós teremos a apresentação na igreja do bairro de Nossa Senhora Luzia, de Santa Luzia, né? E amanhã vai ser um pouco mais, assim, digamos que erudito, vai ser uma coisa mais tranquila, né? Até pelo caráter da igreja, mas também serão os professores amanhã, a apresentação é dos professores às oito horas, né? Na igreja de Santa Luzia. Na quarta-feira, nós teremos também, nesse mesmo estilo, assim, só que com outros músicos também, tem um professor que tá chegando agora, daqui a pouco chega, que tá vindo de Salvador pra cá, né? Mais uma fera aí. E vai estar também na quarta-feira. Além disso, tem outro também que tá vindo de Natal, mais um professor da universidade lá, João Paulo, né? E Lucas, que tá vindo de Salvador. Os dois são de lá, né? E estão vindo pra cá. E quarta-feira vai rolar muito Chorinho também, né? Vai rolar muita Bossa Nova, MPB e Jazz também, eu acredito. Na quinta-feira vai ser também uma apresentação bem eclética, né? Na quinta-feira será a noite dos alunos do festival fazer as suas apresentações. E logo após será o quinteto Pebrés, que é um quinteto que eu coordeno, junto com os meus colegas da Orquestra Sinfônica da Paraíba. E nós vamos trazer um pouco de música nordestina também, um pouco de forró, vai rolar uma música bem bacana, né? E é isso. O da quinta-feira vai ser na Praça de Alimentação. Na sexta-feira o encerramento fica na Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana. Vai ser o concerto da banda do festival, onde todos os alunos, juntamente com os professores, vão estar tocando junto uma banda lá com aproximadamente cerca de 100 músicos ou mais. Vão estar tocando lá todo um repertório que está sendo trabalhado. E assim a gente finaliza o FEMUSAM, o Festival de Música de Santana do Matos. Ok, Martinello. Olha, pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui um gostinho aí na TV Santana, vamos acompanhar mais essa apresentação da noite de hoje. a primeira noite dos concertos que vão acontecer durante toda essa semana aqui no FEMUSAM, Festival de Música de Santana do Matos. Cobertura, TV Santana. Pois estamos aqui na Praça do Lavosê Maia, estamos com o Geovane, ele que veio de João Pessoa, Paraíba, participar, ele como aluno, né, desse FEMUSAM, no primeiro Festival de Música de Santana do Matos. Então, acho isso uma iniciativa muito importante, né, porque quanto mais festivais de música, melhor, porque é um incentivo aos jovens, né, a verem outros meios de vida, porque dentro da música você tem várias opções de ramo de trabalho, você pode ser produtor, você pode ser arranjador, você pode ser músico, assim, do intérprete, né, tocar as músicas. Porque essa coisa é mais comum nas capitais, né, nas grandes cidades. Então, acontecer esse tipo de evento em cidades pequenas, né, em cidades do interior, é um pouco mais raro. Até comentei, né, com o organizador do festival, o Martinelli, que aplaudi a iniciativa dele, porque isso é muito importante, porque eu creio que muitos músicos aqui, talentosíssimos, como você pode ver, que estão ali participando, não tem uma oportunidade dessas todos os dias, né. Então, isso é extraordinário, esse festival aqui. Olha, Giovanni, queremos agradecer a sua participação aqui e aproveita aí, aproveita para adquirir mais conhecimento com essa esfera que estou aí. Beleza, muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Eu estou achando muito bom estar aqui em Santana dos Matos, nesse primeiro festival, né, FEMU-SAM. Muito bom, estou gostando, né. Eu que vi de uma pessoa, de muito longe, né, os professores também são de lá, né, a grande maioria. E eu vim aqui prestigiar eles e vim aqui para aprender mais. É uma forma de adquirir mais conhecimento, porque aí só tem fera, né, Giovanni? Isso, é, só tem fera, muito bom. Que é o nosso professor Lucas, clarinetista da Bahia, é um excelentíssimo clarinetista e eu vim aqui só por causa dele. Então, aproveita aí, aproveita esses quatro, cinco dias aí de evento para adquirir mais conhecimento com essas feras que estão aí. E com certeza, né, seja bem-vindo a Santana dos Matos. Muito obrigado, viu? É uma honra estar aqui nessa cidade linda e maravilhosa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí